Olá amigo produtor, já está no ar o canal CRV Lagoa de hoje e neste programa nós vamos conversar com o Ricardo Viacava da Nelore Mocho CV, ele que vai participar do nono leilão virtual pint, CP leilão, que vai acontecer no próximo sábado a partir das 14 horas com transmissão ao vivo pelo canal do Boi. O canal CRV Lagoa já está no ar. E no programa de hoje eu converso com o Cadão Viacava, né Ricardo? Mas todo mundo conhece como Cadão. Seja bem-vindo, Ricardo, ao nosso programa. Obrigado, Fred. Os amigos aí que estão acompanhando o canal Lagoa. Hoje eu estou aqui ao vivo, fui lá revisar os animais do leilão, vim aqui também ver os touros, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, está cheio de novidade aqui na bateria. É um prazer estar com vocês aqui. E isso a gente mostra para o pessoal hoje, né? Tem vários animais do Nelore Mocho CV que vão participar do leilão do CP, o Centro de Performance da CRV Lagoa, que acontece agora no próximo sábado. E hoje a gente mostra algum desses animais aqui para vocês, mas antes eu queria bater um papo com você, Cadão, e saber como foi a sua experiência esse ano com o Centro de Performance. Olha, a gente participa, sempre participou de todos os testes de performance que a Lagoa promoveu, desde os primeiros testes, antes de ser aqui em Sertãozinho. Tivemos ao longo desses anos muitos resultados bons, né? Hoje temos aí todos os importantes na nossa seleção que saíram deste importante teste de desempenho, que é uma das provas, na minha opinião, acho que é a prova mais completa que tem no Brasil hoje, com o número de características avaliadas, foco na produtividade. É uma oportunidade realmente muito boa de se avaliar animais. Esse ano nós trouxemos 10 animais, classificamos aí 5 deles entre os melhores da prova, que estão indo agora à venda no leilão, entre eles o terceiro e o quarto colocado da prova. No ano passado fizemos o campeão, o Zodíaco, que está aqui na nossa, na bateria da CRV Lagoa, está em teste de progene na NCP também. Fizemos o Terrantes também campeão, um touro importantíssimo, está batendo aí as nossas expectativas com a prova maravilhosa dentro da avaliação do Pint, a desmama. Já tem filhas dele agora que vão emprenhar precocemente. Quer dizer, é um teste muito completo, realmente muita confiança que a gente tem dos animais que saem dessa prova. Prova disso também é que a gente, além de vender e participar com os animais na prova, também já compramos animais nesse leilão do CP, compramos o campeão mocho há uns anos atrás, o garoto está dando uma produção muito boa. Compramos um segundo colocado na prova, que é o meio misterioso também, que é um animal que está ceipando diversos filhos, está com índices maravilhosos dentro da fazenda. Então, para você que está em casa, está precisando adquirir genética, é uma excelente oportunidade. Esse teste aqui é realmente muito rigoroso. Os animais que saem daqui têm um potencial enorme. É isso aí, Ricardo. E para você, como criador, aproveitando a sua deixa, falando com o nosso telespectador, é importante a prova CP para o criador de que maneira, além dessa questão de ter os animais na central, de adquirir a qualidade genética, mas a gente sabe que é uma maneira também de você comparar o seu rebanho, né? Sem dúvida, foi uma oportunidade muito grande. Você está trabalhando fechado dentro do seu rebanho, dentro da sua fazenda, e você não tem um comparativo, né? Você não sabe onde está os seus animais comparando com o mercado. Então, você trazer para um centro de performance desse é muito importante, porque você pode ter, saber como está o seu animal comparado com os outros rebanhos, para ver se a evolução do seu trabalho está tendo um bom resultado. E o ano que vem, eu espero até, é uma coisa que eu fui convocado aqui para ser o comitê da prova, que a gente consiga incluir também a avaliação de eficiência alimentar no teste do Nelore, né? Foi feito com o Senepol e com o Angus. Eu acho que para o Nelore é uma excelente oportunidade. Você que é criador de Nelore, apoie esse teste de performance, apoie o CP, traga seus animais para cá no ano que vem e vamos fazer o teste de desempenho alimentar, de eficiência com o GrowSafe. Os sistemas mais modernos do mundo aqui de avaliação de carcaça, avaliação de eficiência alimentar, a super avaliação muito confiável da turma do Pant aqui, que faz o CPM todo. Então, eu acho assim, hoje eu estava olhando os animais, os 18 que foram classificados para o leilão, e você consegue enxergar um biotipo comum neles, né? Quer dizer que é um sistema de seleção que funciona, porque selecionou animais com as características que a gente busca para fazer uma pecuária moderna hoje. Então, a turma está de parabéns lá, o Robinho e toda a equipe do CP. Os animais estão em excelente estado de todas as raças, vai ser um leilão maravilhoso. E é isso aí, a gente vai dar uma canjinha para o pessoal que está em casa hoje e mostrar para você alguns dos animais provindos da seleção do Nelore Mocho CV, que estarão no leilão do próximo sábado. E a gente pode começar, Ricardo, com o lote 53, que é o reprodutor fuzil de CV. Esse é o garrote nosso, que teve a melhor classificação dentro da prova, ele foi o terceiro colocado. É um filho do quadradão de CV, que é um touro líder do sumário, dos principais touros monstros no sumário da NCP, está indo muito bem também na avaliação do Pint. E a linha baixa dele é o grande backup. Então, um pedigree muito consistente, com avaliação genética muito boa, muito forte. Dentro da prova que ele teve um índice de mais de 10 pontos, ele ficou menos de um ponto atrás do campeão, quer dizer, o que desempatou aí foi realmente um ajuste fino. É um garrote de ossatura extremamente forte, com prumos bons, ligamentos. Você pode observar aí no filme, dá para ver bem o umbigo corrigido, uma carcaça moderna. Você vê que é um garrote super jovem e já está aí com cara de touro, com cara de macho. Acho que essa prova realmente seleciona e privilegia animais dessa carcaça moderna. Essa é uma grande opção, esse filho do quadradão. Foi o terceiro colocado da prova, o primeiro entre os animais que a gente mandou para cá. Muito bom, garrote. É isso aí, Ricardo. E você que está em casa pode ter acesso a essa genética, né? Pode adquirir esse reprodutor no leilão do próximo sábado. Nós temos vários outros reprodutores para mostrar. A gente vai falar de mais um agora, que é o Figueirão de CV. Esse garrote eu gosto muito dele. Desde que nasceu, a gente se acompanha ele lá na fazenda. A mãe dele é uma filha do Jaguarari, que é o recordista na venda de semi-mocho nosso, na atualidade, aqui na Lagoa. É um touro de muita consistência. E o pai dele é o 7308 da Perdizes. Um touro também líder de sumário, do sumário da NCP. Um touro de muito boa avaliação. E ele ficou em quarto colocado da prova, com um índice também muito bom. Mas praticamente 10 pontos de índice, também um ponto e meio separa ele do campeão da prova. Um garrote de muita harmonia, uma carcaça comprida. Muito agradável, realmente. Um racial muito bonito, né? Mochinho, umbigo corrigido, estrutura forte. É também uma ótima oportunidade. Você vê que agora esses animais não estão com um ano e... É sobre ano, vai? Sobre ano. Estão com praticamente 500 quilos, né? Eu acho que realmente mostra a qualidade dos animais que foram para a prova. E é uma excelente oportunidade. Inclusive um touro para repassar gado PO, para coletar em central. Um touro de excelente avaliação genética, também lá na NCP. Ele é top meio no MGT, com quase 18 pontos de índice. É um garrotaço também muito forte, muito equilibrado. Gosto muito desse touro. Lembrando aí que ele é o lote 54 do leilão. Nós vamos mostrar outro reprodutor na sequência, do lote 61, que é o argil. Eu vou comentar um pouquinho também. Esse garrote é uma genética já bastante consolidada dentro do nosso trabalho. São touros que... O avô dele foi um touro aqui da Lagoa, o Diago de C.V., que vendeu quase 200 mil doses de sêmen. O pai dele é o Ilópolis, que também foi um touro aqui da CRV Lagoa. E esse é o Argel, filho do Ilópolis, numa vaca quark da colonial. Garrote também de musculatura muito boa, um comprimento de carcaça excepcional. Garrote 35 de perímetro escrotal. A prova muito forte aqui. Tem quase dois desvios padrão para essa característica de fertilidade. E o Ilópolis a gente conhece bem a produção dele. E são animais realmente que põem carcaça, põem musculatura e põem muita fertilidade no gado. Garrote também muito equilibrado, mochinho. É uma ótima oportunidade. Também saiu muito bem na prova, aí entre os décadas dois da prova. E está bem classificado aí para o leilão. Acho que vão ser só 10 animais no Ilório, 10 ou 12. Então, uma oportunidade. Quem está precisando comprar genética, essa genética de ponta testada e aprovada aqui no CP. É isso aí, Ricardo. Você estava falando em relação ao ganho de peso desses animais ao sobreano. A gente teve no CP, nós da equipe da TV, nós estivemos no centro de performance. Quando os animais entraram e a gente acompanha a evolução, assim, depois de alguns dias sem ter ido ao CP, agora eu vejo os animais aí. Estão muito bonitos. Os animais estão muito bem preparados para o leilão do próximo sábado. É, isso aí mostra a evolução que teve as raças de corte no Brasil, principalmente o Nelore. A gente está aqui mais focado no Nelore. Mas, se você olhar, todas as raças dos animais tiveram um desempenho muito bom e muito semelhante entre o desempenho do Nelore, do Angus, das raças europeias. Um desempenho bastante parecido. É um... Você olha, como se diz, se eles entraram aqui logo depois da desmama, você entra aqui no corral, você vê aquela bezerrada e seis meses depois você está vendo touros, né? Então, mostra a precocidade, a evolução que teve no desempenho aí, a raça Nelore, principalmente. A gente fica feliz de ver, satisfeito de ver a evolução desse trabalho de diversos criadores que, com o auxílio da tecnologia e de nutrição e sanitária, você consegue, vamos dizer... Esses estão prontos, são touros prontos, né? Vão sair daqui com... Sobreano, que são muito jovens, com 14 meses, já são touros. É isso que a gente tem que fazer. Tem que procurar fazer essa genética de ciclo mais curto. As fêmeas vão ter que começar a emprenhar nessa idade, os machos vão ter que começar a servir aí com 14 meses. É isso que nós temos que buscar. Cada vez mais velocidade. A nossa pecuária hoje tem que se intensificar. E você só faz intensificação trabalhando a precocidade. Então, é muito bacana ver o resultado disso aqui. Isso aí. A gente vai mostrar outros reprodutores para vocês ao longo do nosso programa. Mas antes, nós fazemos uma pausa para você conferir os destaques da notícia do dia. A CR Vila Lagoa realizou recentemente, em Chapecó, Santa Catarina, o treinamento regional dos consultores de campo do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sob o comando do gerente de área Alexandre Werber. Na programação do evento, Francisco Oliveira, gerente de produto Raças Puras e Produção Corporativa, ministrou palestras sobre pontuação e classificação linear de vacas. Também foi realizado um treinamento prático e teórico na propriedade Toso, em Chapecó. Na ocasião, a equipe foi atualizada quanto aos principais pontos da classificação linear de vacas leiteiras. No programa de hoje, nós estamos conversando com o Ricardo Viacava, da Nelore Mocho CV, que participa do leilão no próximo sábado, o leilão virtual CPCR Vila Lagoa. A gente estava mostrando alguns animais e vamos continuar agora, né? Tem mais dois reprodutores para você comentar para a gente hoje. E eu queria que você começasse pelo lote 66, que é o futuro de CV. Vamos falar rapidamente dele. Todos os animais que nós estamos colocando no leilão têm já DEPs genômicas, então uma DEP de alta curácia. Tem avaliação super completa feita aqui no teste, no CP, no Centro de Performance da Lagoa, né? Esse animal é um filho do jaguarari de CV, em vaca jubiloso. Ele é um animal muito interessante, você vê que é um animal de estrutura muito forte e muito costeludo, né? Ele vai ser um touro realmente de muito futuro, a gente, ou com estrutura boa, ou satura, mochinho. E ele, o que chama atenção na avaliação genética dele, é que com as DEPs genômicas ele passou a ser top 1%. Quer dizer, com 60% de confiabilidade, você vai levar um garrote de 14 meses de idade que tem a curácia de um touro de central já, um touro com mais de 100 filhos nascidos para atingir esse nível de curácia. Então, ótima oportunidade. O leilão, hoje nós tivemos a oportunidade de ver todos os animais lá. Os animais estão muito bem, é uma excelente oportunidade para quem está pensando em investir em genética de ponta. Isso aí. E para fechar o nosso lote do leilão, né? Mostrando os animais do Nelore Mocho CV, nós vamos comentar mais um reprodutor. Nós não, né? Você, Ricardo, por favor. Fala para a gente sobre o lote 68, que é o Artemis de CV. É, esse garrote, o pai dele é um touro de teste de progene lá da fazenda. A gente usa na inseminação e no repasse. É o tanado, que é o sangue do apogeu numa vaca quark. E na linha baixa dele tem o fuscão de CV, que é um grande reprodutor muito importante, da linhagem do Zefec e Abdala. Então, ele tem uma prova muito boa, principalmente para a fertilidade. O ganho médio dele na prova também foi muito bom, praticamente dois desvios. É um garrote também muito agradável, bastante mochinho. E ele é o que vai fechar a oferta, a oferta está super curta. São cerca de 10 touros Nelore. E ele é o último animal que vai no leilão. É um garrote também muito agradável. Eu estive lá vendo eles hoje. Estão até mais bonitos. A filmagem é recente e eles continuam evoluindo. É impressionante como estão bem preparados os animais que vão para o leilão do sábado agora. É uma excelente oportunidade para você. Liga a televisão no sábado. Quem estiver aqui perto, o pessoal vai estar recebendo aqui na Lagoa, juntando as pessoas para assistir o leilão. Realmente tem touros de central à venda. Tem diversas coisas maravilhosas nesse leilão. É isso aí, Ricardo. Eu quero agradecer você pela sua presença aqui no nosso programa hoje. Obrigada. Obrigado, Fran. Muito obrigado pelo convite. Seguindo com a programação de hoje, agora chegou a hora de você conhecer quem é o consultor do dia. A consultora da CRD Lagoa na região de São Paulo, capital, é a Heloísa Angerami. Anote o seu telefone 11 99914 8908 ou envie um e-mail para agromais.com.br. Quando precisar, entre em contato. Tem sempre um consultor perto de você. Então, não se esqueça, sábado a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pelo canal do Boi, o nono leilão virtual CPCR Vila Goa. Você é o nosso convidado mais que especial. E assim eu encerro o programa de hoje. Um abraço para você. Obrigada pela sua companhia. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho